Até 2014, 73 mil pessoas vão ser atendidas pelo Bolsa Verde. O programa do governo federal que integra o Plano Brasil Sem Miséria foi o tema do programa de Rádio Café com a presidenta dessa segunda-feira. A presidenta Dilma Rousseff explicou como o governo vai localizar as famílias que vão receber o benefício. É um trabalho de formiguinha. Antes, os mais pobres é que procuravam o governo em busca de ajuda. Agora, é o governo que vai atrás dessas pessoas que ainda estão fora das políticas sociais. O governo federal inteiro participa deste esforço que chamamos busca ativa. Na região norte, estamos colocando as forças armadas para atravessar rios e florestas e encontrar essas famílias que mais precisam. Para achar cada uma delas, o Brasil Sem Miséria reúne o governo federal, os governos de Estado, as prefeituras, num esforço conjunto, num pacto que está acima de diferenças políticas ou partidárias. O esforço é chegar a essas famílias, conhecer a realidade de cada uma delas e oferecer a política mais adequada para que elas possam melhorar de vida. O Bolsa Verde foi criado para segurar uma bolsa trimestral de 300 reais para as famílias que se comprometerem a preservar os biomas brasileiros.